Olá pessoal, leitores e seguidores do CorelNaveia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no nosso canal, Facebook, Twitter, Pinterest, agora também no VK e também no Instagram. Pessoal também que está sempre lá no CorelNaveia.com. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. E dessa vez a gente vai trazer para vocês aqui um vídeo falando sobre a ferramenta de dimensão, como dimensionar, como medir os objetos no CorelDRAW, como desenhar as linhas de dimensão no CorelDRAW. E você vai estar vendo isso agora, depois da vinheta. Calma aí. Bom, retornando aqui da nossa vinheta, já estou aqui com o CorelDRAW aberto e a gente vai estar vendo isso agora. A ferramenta de dimensão, para quem não sabe, é uma ferramenta que mede qualquer objeto que esteja no palco ou na página do CorelDRAW. Você pode utilizar diferentes formatos de medida. A dimensão paralela, a dimensão horizontal e vertical, a dimensão em ângulo e a dimensão de segmentos. Além de colocar também uma legenda de três pontos. Aqui na página posterior a gente vai estar vendo isso. O segmento, quando a gente tem um documento, ou melhor, quando a gente tem um objeto que tenha segmentos, deixa eu aproximar aqui para você ver. E a gente quer saber a distância que tem desse segmento até esse, ou desse até esse, ou deste até esse. E a gente pode fazer essa medida usando a ferramenta de segmentação. Eu vou desbloquear aqui, ok? A minha barra de ferramentas e vou puxar o grupo aqui para fora, para a gente ver isso. Vou colocar ele aqui e ele já vai estar aqui do lado para a gente trabalhar, ok? Bom, fazendo isso, eu vou usar aqui a primeira ferramenta de dimensão, ferramenta de dimensão de segmentos. E a gente vai medir aqui a distância que tem de um segmento para outro. Você note que quando eu passar o mouse sobre ele, ele vai aparecer aqui a palavra nó logo em seguida. Então, se eu puxar a ferramenta de segmento desse ponto até esse ponto, eu vou estar medindo a distância entre os segmentos. Eu vou pegar a ferramenta de forma, para a gente ver esse segmento aqui, a gente tem esse segmento aqui. E agora eu vou pegar a ferramenta de segmento, ok? Medir segmento. E a gente vai medir deste segmento aqui até este outro segmento aqui na frente. Até este segmento aqui. Note que o número vai ficar grande dentro do espaço que a gente tem, porque o segmento realmente é pequeno. Mas isso tem como resolver aqui, você clicando em CTRL e depois diminuindo o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui com o tamanho 6. E também é possível alterar o ponteiro, colocando uma ponta menor, para que você possa ter uma visualização melhor deste setor. Outras coisas que dão para fazer, quando você seleciona este setor aqui, e acaba pegando todos os elementos, É você utilizar uma caixa em volta. Também é possível forçar para ele ficar na horizontal, se você quiser que a medida fique na horizontal. E também dá para você colocar abaixo da linha, ou acima da linha também. E também ao longo da linha. Neste caso aqui, ao longo da linha. E tirando aqui do forçar horizontal, ele volta para a posição natural. E também é possível colocar o prefixo, alguma coisa antes, e o sufixo, alguma coisa depois. Você pode escolher qual o sufixo e qual o prefixo que você quer colocar. Também dá para você ocultar também a unidade, a unidade de medida deste objeto. No caso aqui, nós estamos trabalhando em milímetro. Então dá para você ocultar também estes milímetros. Também é possível colocar um zero à esquerda deste número também. E aqui, tem como você colocar a precisão da dimensão. Se você quer mais de um zero após a vírgula, você escolhe aqui o tipo de precisão que tem este seu objeto. Geralmente, quando você traz um objeto do AutoCAD e ele tem muita precisão, você pode usar este sistema de precisão. Aqui também a gente tem a decimal, a fracionária, a engenharia dos Estados Unidos e a arquitetura dos Estados Unidos. O formato de medida, a arquitetura dos Estados Unidos. Além de você trocar também o sistema de linha. Você pode colocar a linha tracejada também. E também aponta como eu havia falado. No sistema de ângulo, a gente tem aqui a ferramenta de ângulo. Para a gente medir o ângulo que tem aqui, essa abertura, por exemplo, você vai do meio até a parte de fora. E leva o objeto até o setor que você quer o ângulo. Neste caso aqui, a gente tem 90 graus. Depois você dá um clique. Determina onde você quer que o número apareça. E ele vai ficar aqui. Também é possível forçar para ele ficar na horizontal, se for o caso. Ou deixar ele assim no ângulo. Mudar a fonte, cor da fonte e etc. Aqui a gente vai usar a ferramenta de dimensão horizontal ou vertical. Que tanto faz para um lado como para o outro. Ela vai fazer a medida. Tanto assim, como também assim. A gente pode medir nesse sentido aqui. Quanto tem daqui até aqui. E quanto tem daqui até aqui, por exemplo. Ok? A dimensão paralela, ela já mede nesse sentido aqui também. No sentido paralelo de qualquer linha. Na paralela dessa linha. Tanto dessa, quanto dessa aqui. Você escolhe se quer colocar dentro ou fora a medida. Vou colocar aqui dentro, bem ao centro. Ok? E aqui também dá para usar, por exemplo, a de ângulo. Se a gente quer saber qual é o ângulo que tem essa peça aqui. A gente pode trazer até aqui. Até aqui. Dar um clique. E depois lá fora. Ou aqui dentro. Onde você desejar. Você colocar o ângulo que tem aqui. 39,7. Que é o ângulo que a gente dobrou este retângulo. A legenda de três pontos. A gente vai fazer aqui uma legenda. Vou, por exemplo, colocar uma legenda aqui. Aqui. E essa legenda vai ser, por exemplo, aqui. Vamos colocá-la aqui. E a partir daqui a gente vai colocar a legenda. 90,00. Ok? Vou botar aqui graus. Pronto. Coloquei a legenda de três pontos. Também é possível fazer a mesma coisa na personalização. Clicando com o Ctrl. E depois clicando nela. Aí você pode escolher aqui a legenda dentro de caixa. Ou com esses outros sistemas aqui. Eu vou colocar dentro de caixa, por exemplo. E também é possível. Aqui diminuindo o espaçamento. Diminuir também a caixa. O espaçamento da caixa. Ok? E depois, clicando em Ctrl e na fonte. Também é possível diminuir o tamanho da fonte. Ou aumentar o tamanho da fonte. Trocar a cor. Botar negrito. Centralizado. E etc. Acho que não ficou mais nenhuma dúvida. Acredito que não. Aqui eu vou só mostrar para vocês em detalhes. Como a gente pode fazer diferentes formas de medição. Colocando na paralela. Como a gente colocou aqui. Usando a parte segmentada. Usando só o segmento. Usando as medições de segmento. Tanto na paralela. Aqui a gente pode escolher. Na paralela. A gente vem aqui. E no caso aqui. Forçar o texto na horizontal. A gente estava forçando. Mas você pode colocar no ângulo do próprio objeto. Aqui a legenda de três pontos. Colocamos aqui a legenda de três pontos. O ângulo que a gente tem aqui. De noventa graus. Aqui também. Quarenta pontos e cinquenta e três. Linhas também. Na paralela. Você usando tanto a paralela. Quanto a dimensão horizontal e vertical. Você consegue fazer uma linha. Então acho que não ficou dúvida nenhuma. É uma ferramenta. Não é difícil de trabalhar com ela. Eu uso muito pouco essa ferramenta. Mas vale a pena você conhecer os detalhes dessa ferramenta. No próximo vídeo. Eu vou estar liberando mais uma macro. Para vocês. Uma macro para a numeração. Eu já estou com ela aqui. Vou apresentar no próximo vídeo. Este vídeo sobre a paralela. Era uma dúvida de um leitor. Já de um bom tempo. Eu não me lembro exatamente. Onde ele deixou essa dúvida. Então eu não consegui achar. Nem o nome. E nem o link. Onde estava a dúvida desse leitor. Mas ele ficou com dúvida. Sobre essa ferramenta. E me pediu. Para fazer esse vídeo aqui. Eu acho que deu para tirar a dúvida de vocês. De quem não conhece a ferramenta. Claro que quem já trabalha com a ferramenta. Deve conhecer ainda mais. Cacetes ainda. Sobre a ferramenta. Mas esse aqui. É o básico da ferramenta. Você pode estar trabalhando com ela. Dessa forma aí. Depois se você quiser converter tudo para a curva. Basta dar um contra o que. Ou usar uma macro de conversão para a curva. Que você já tenha. Que aqui no Quaronavê. Você sabe que você encontra diferentes macros. Se você gostou do vídeo pessoal. Não deixe de dar aquele like. Para ajudar o canal. A atingir as novas metas aí do YouTube. O YouTube agora está exigindo novas metas de inscritos. E também de visualizações no vídeo. Se você gostou. Deixa aquele like. Se você não gostou. Deixa aquele dislike também. Compartilha com as suas redes sociais. E não deixe aí de participar das nossas redes sociais. No Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn. Agora também no VK. E também no Instagram. Ok pessoal? Muito obrigado. E até a próxima videoaula do Quaronavê. E aí